Fala rapaziada, mais um vídeozão pesado, começando pra vocês, vlogizada de São Paulo, naquele pique né fi, Airsoft como? Aqui ó, MGzona, indo pro dono, indo pro dono, que hoje vai ser brabo rapaziada. Então já deixa o likeão pesado que ajuda demais o nosso trabalho. Nossa, olha a Porsche do cara, truta. Nossa pai, tá louco. Desfilando de Porsche, sabadão nesse sol, credo. O que a gente vai fazer hoje? Tamo colando ali na oficina do sano pra devolver a MG dele, que vocês viram que eu gravei. E de quebra mano, pra amanhã, pra jogar lá no Base Crimeia, naquele evento que o Lukita veio né mano? O Lukita tá aqui em Sampa já hein rapaziada, hoje é sabadão, o jogo vai rolar no domingueira, certo? Que é amanhã. Como eu tô sem minha HPA, que ainda não chegaram as peças da Itália e tudo mais, vai ter que montar, ajustar. Nada melhor do que já pegar uma montadona fodida rapaziada. GP, full HPA que o sano tem rapaziada. Vou usar ela pra jogar no Crimeia, vou dar uma regulada no FPS, deixar o FPS em torno ali de 380 pra não machucar ninguém, Ficar um bagulho da hora e mandar longe as castanhas, certo rapaziada? Aí ó, nossa não entra não, pelo amor de Deus. Tô chegando caralho. Eu vou mostrar pra vocês o canhão, o M4 de 8 polegadas mano, full upgrade do sano, certo? E aí depois, eu acho que vai rolar até ir lá numa resenha que o Lukita tá junto com o Forever, Tô esperando o Calabrese chegar também, ele já tá vindo pra cá, vai dormir em casa hoje, Pra amanhã ficar sussa pra ir pro jogo, tá ligado? Nossa velho, tá lotado o campo, não sei se vocês estão ligados, mas a oficina do sano fica dentro de um campo de airsoft, certo rapaziada? E tem carro até a boca, tem carro até a boca, tá maluco? Acabamos de chegar, abramos de sésamo, eu cortei o vídeo aqui, eu falei pro cara, tem vaga aí? Ele falou, tem não, eu falei, não tem vaga não? Ele falou, tem, eu falei, cara, aí tô em dúvida agora, velho. Essa arma aí ó, rapaziada, na moral, eu vou botar ela pra funcionar. Ah, esqueci meu tanque, bicho. Puta que pariu, tinha que encher o tanque, vou ver se o sano me empresta o tanque dele também, E a gente vai ver a velocidade que ela tá, mano, vocês vão ver, o bagulho é frenético, fica no vídeo, hein? Galera, aí tio, se liga. Vou logo devolver a MG do sano, essa MG é muito foda, tio. Chegamos no campo, tem uma rapaziadinha lá sentada, o jogo vai rolar aqui, tá ligado? Daí pra trás. E aí, seu gatão? Olha ele aí, ó. Beleza, mano? Salve pra galera aí, mano. A galera tá te amando, tio. Que é isso, é que arruma tudo, até quando quebra-vassoura, rapaz. Até quando quebra-vassoura aí, galera, que ele acabou de arrumar aqui, ó. Essa daqui eu chamo de Armor Works, Homem de Ferro, mano. Muito louco, ó. Aí, tem logo duas, pai. Caralho, esse aqui é cromado. Qual que é mais louco, hein, rapaziada? A preta, a preta é mais louca. Boa cromada, hein? É porque a preta também, querendo ou não, ela desgasta um pouquinho mais, né? Nossa, mas a outra prata não desgasta, né? Ó, que isso que o cara dá. Como é que você tá? Rapaz, seu sobrinho aí foi nosso amuleto da sorte. Desde que ele entrou, a gente ganhou todos. Esse moleque aqui é o amuleto da sorte, aqui, ó. É o amuleto da sorte. Vai de pistolinha e vai pra cima, né? Você viu, hein? Não tem metrão. Não tem tropela, né, pai? Não tem tropela. Foi eu fazendo a retabular da minha e do Nelson, eu não posso saber ninguém, mano. E aí, pai, eu vim atrás daquela arma lá que você vai emprestar pra gente, pra gente. Mano, chumbacho. Hoje a gente vai pegar aqui, rapaziada, uma pistola. A pistola é zica, pai. O bagulho é pra arrancar o cabaço, tá ligado? E vamos pegar ali, ó, a gente pesona. Eu sei que ela deu 400 com 70 PSI. Ela deu 400 FPS com 70 PSI? Foi tempo, foi tempo, pai. Deu uns 80. Não, mas eu vou jogar no Green Gas, pô. O Green Gas é forte pra caralho, filho. Mas você acha que essa pistola vai bater mais de 400 FPS? Não sei, né? Não tira mais. Caralho, mano. Mano, eu duvido que ela vai dar mais de 400 FPS, mano. Pô, você não conhece o pai aqui, não? Essa daqui foi a pistola que hypou no meu vídeo aí, ó. Vindo tudo. E eu vou jogar de assassina, mano. Desse jeitinho aqui, olha. O Sano pegou todas as coisas, ó. Diz o Sano que tá batendo tipo 400 e pouco FPS. Vamos testar agora, mano. Porque se estiver batendo isso, eu não vou jogar, né, mano? Essa é a primeira pistola que a gente vai buscar, rapaziada. Essa é a que eu vou jogar, tá ligado? E tem mais a M4 ainda que eu vou mostrar pra vocês. A gente vai fazer o teste de FPS nessa pistola antes. Se bater mais de 400 FPS, não vou jogar com ela, obviamente. Mas, se for menos de 400 FPS, tá dentro. Não, na verdade é 350, né, pistola. Então a gente vai ter que deixar com 350. Pô, mas o FPS de pistola é 350, velho. 380? Então... Mas não tem como, cara. Porque essa aqui é 400 e 5. Essa daqui é 405? É. Ah, falando pra você, a pistola, eu acho que até 400 FPS, ok, né? Será? Não sei. 360, 380, 400 FPS e essa é 400 também. Verdade, né, mano? Fala. Não. Claro que ela tem 360. 360. Essa daqui é de fábrica. Nunca fui ocupada, não fez nada. Essa é isso aí. Bom, é isso, rapaziada. Vamos fazer um teste aqui. Eu vou pegar o M4. Essa arma é muito bonita, tá ligado? E eu quero até que vocês comentem aí embaixo se vocês teriam coragem de ter uma arma dessa, tá ligado? Essa daí é bonita. Qual a diferença do meu rifle? Ele ia apontar uma pistola dessa aqui, ó. Por exemplo, se eu for dar um tiro muito perto, velho, olha aí. Aí eu já mostrei a arma que eu vou jogar agora. Aí você fodeu o meu vídeo. Por isso que a galera gosta do seu vídeo. Tá ligado? Aí, galera, vocês já viram? Eu vou mostrar pra galera então, mano. Pera aí. Nossa Senhora. Cara, e é levinha, né, pai? Aí, rapaziada. GP com float. Linda, linda, linda. Olha a lanterna do cara aqui. E essa lanterna aqui, essa lanterna faz lanterna de caminhão, né? Olha que arma louca. É doido ou não é, rapaziada? Isso daqui, olha. Olha que chapada. Louca, louca, louca. Full upgrade, rapaziada. Atilho reto, flatzão, ó. Vocês viram aqui, ó. É isso aí, só showdown, né, pai? E HPA. Personalizador da Silent. Silent Arms personalizável, tá vendo, rapaziada? Tá desidruçando aqui, ó. É, eu quero botar pra funcionar, pra ver como é o que eu estou. O que eu estou? 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 O Viper, Viper mesmo, tá? O Viper, Viper. Não o Viper da Aliexpress, né? É, Striker, velho. Aí, ó. Olha o Striker, né? Nossa, que louco. Olha o outro quadradinho. Um quadradinho, é verdade, ó. Olha o detalhe, pai. É maluco, hein? Strike mistakes. É, é strike mistakes. Exato, hein, pai? Esse original Zassi, pai. Original. Speed Trigger. Fusion. Fusion. Max Model. Max Model, reparto. Olha o teu roupa pro outro, rapaziada. Reparto Max Model. Cano de precisão pro Meteos. Tracer. Tracerzinho. Engutido, ó. Liga e desliga aqui no botão. É, tem um botãozinho, rapaziada, que ele tem aqui, ó. Isso aqui, doutor. Pra frente liga, pra frente de novo desliga. Você explora pra frente liga. Pra frente de novo, sim. E desliga o Tracer. Porque o Tracer tem um botãozinho que fica ali e o Sun adaptor. Isso, tá integrado aqui, ó. Já tá integrado na GAN. Você pode ver o cano dela tá lá dentro, ó. Dá pra focar? Lá dentro. O cano morre aqui, mas tem isso aqui de cano na GAN, assim. Tá aqui do dedão até... Aqui é até o outro dedão aqui, ó. Isso aqui de cano. Aqui é só o Tracer. Só o Tracer. Aí acionadorzinho da lanterna. Remoto. Um remotezinho aqui. E arma linda. Laranja, que é o único. Laranja, que é o único. É o único. A galera sempre fala... Pronto, vou falar um bagulho que a galera sempre fala. Aí, rapaziada, você sempre me pergunta de lanterna verde, amarela. É o Sun que faz, mano. Sim, sim. Olha o que ele faz aqui, ó. Vai ser laranja. Não, bota laranja no meio do CQB, os caras já começam a correr. E já conhece, né, pai? Já conhece, já sabe quem é, né? Isso vira uma identidade, né, cara? Vira uma identidade, né? E aí dá pra colocar qualquer cor, né, pai? Verde, rosa, vermelho, azul, amarelo, transparente, né? O convencional. A gente faz proteção também, ó. O Red Dot. Nossa, aqui ó. Que Red Dot de... Que Red Dot de fresca. Aperta aí de novo. Como que é? Vocês já tinham visto, rapaziada, esse Red Dot? Isso aqui, ó. Primeira vez, mano. Isso aqui é pra carregar? Bota o célula. Não, carrega não. Quando você tá no sol, tá no sol, você não precisa acionar ele. Ele já fica ligado quando você tá na luz aqui, ó. Por exemplo, se você olhar, ele tá ligado. Porque ele capta por aqui. Capta por aqui. E aí, se você tiver no noturno, se você dá um toque aqui, ele liga, tipo, na bateria. Ah, ele carrega, mano. Tem o sol... Na verdade, não carrega. A bateria trabalha independente. Se você tiver com ele desligado, ele já vai tá, tipo, no sol vai tá um o tempo todo. Vai tá ligado o tempo todo. Aí, agora tá no escuro. Você viu que entrou no ambiente escuro? Você dá um toque aqui, pum, liga. Caralho, cara. Aí você vai ver aqui a luzinha acesa aqui, acende a luzinha aqui, ele falando que ele tá ligado. É isso, rapaziada. Agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos montar certinho, vou mostrar o tanque pra vocês já já. A gente vai entrar em campo ali só pra dar uns disparos pra ver o ROF dela, demorou? O ROF dela tá absurdo. É uma velocidade absurda, rapaziada. Vocês vão ver. Nossa, é só desse tamanho do cano dela? É? Nossa, o ROF é bonito, hein, velho? Olha aqui o ROF dele. E, cara, acredite ou não, esse aqui é um ROF da Max Model, os primeiros que saíram. É, porque o primeiro que saíram era vermelho, assim, né? E agora é amarelinho, né? Mas não é o mesmo isso aqui, né? Não, não. Só um chinesinho. Cara, e vou falar uma coisa pra você, que esse chinesinho é muito... Ó, aí me fala se não é o mesmo. Nossa, igualzinho, cara. Idêntico, né? Idêntico? Cara, e eu gosto muito desse aqui, sabe por quê? Não é só porque ele é idêntico, né? Você vê aqui algumas coisinhas, assim, ele... Esse é original, tá? Esse aqui é o... Digamos, o paralelo, né? Tem as travinhas, é tudo muito parecido. Só que o acabamento desse aqui, você vê que ele é mais lustrado. Desse aqui do original. Só isso também. Só. Agora o sisteminha que vai dentro... Esse aqui, o genérico, ele tem o mesmo sistema do meu, que é o antigo sistema. O antigo sistema tem essa chavinha on e off, tá vendo, ó? On e off, ó lá, on e off. Tá vendo? Mostra aí, gente. Tá vendo, ó, on e off aqui, ó? Sim. On e off. On e off. Então essa chavinha, quando você abre a câmera de gestão ali, a tampinha da câmera de gestão, aí você pode ligar ou desligar. Nos modelos novos nem tem isso, cara. Fica ligado permanentemente, entendeu? Então o modelo antigo é legal ou eu acho genérico, entendeu? Com o tracer. Com o tracer. Cara, é que eu tirei o meu daqui, né? Porque eu uso o tracer, o acetek ali na ponta. É isso, mano. Se tiver qualquer sujeira no cano, rapaziada, vai funcionar errado a tua arma, tá ligado? Vai, vai variar. Vai variar muito. Então você tem que deixar sempre limpinho pra não ter variação nenhuma, mano. Principalmente é cano de precisão. Ainda mais se for cano de precisão. Senão não tem porquê, né? Mais estreita ainda. Isso mesmo. Vai maluco manja, viu, filho? Olha a MG dele, ó. Vocês viram a Minstorm, não viram, rapaziada? Mostra pra rapaziada aí, ó. Essa aí. A Minstorm, ó. A Minha Fusam é a mesma que a dele, tá ligado, rapaziada? Só que a dele é uma edição limitada da MG, ó. Muito doido, hein, velho? Essa é a da MG. É a mesma, só que com essa coloração azul. Sim. Azul e prata. Mas é a mesma coisa. Muda nada. Muda cor. E aí, qual que vocês acham mais da hora? A minha preta ou essa daí, mano? Essa daí é muito chapada, velho. Comenta aí, comenta aí. A bandeira dos Estados Unidos, né? Muito louco. Essa cor de azul é muito doido. Aí, tropa. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui. Esse daqui soluciona muito problema de cancelamento na internet. Se liga. Não bagulho nem entra. Passa um bagulho aqui em volta. Passa aí fora. Tá ligado? Com a rede de guardinha. Passa a ponta vermelha na minha irmã. Caralho. Passa a moda, tá ligado? Puta, mano. Isso é bom criar outra polêmica. Tô tendendo. Aí, depois eu mostro pra vocês ela montadinha, porque a gente vai dar muito tiro. A gente tá dando uns retoques nela, rapaziada. Dando uma limpada, limpada no cano. Cheque na lanterna, no tracer. Porque eu vou jogar de full tracer. Então amanhã, vou jogar só de tracer, mano. Sobe o ataque nervosa. Batendo no coco do jeito. Tá ligado? Porra, velho. Já abriu no fio? Porra é essa? O bagulho no fio alto? Não sei o que. Ainda tá fuçadinha, você viu? Você viu a velocidade que foi, né? A porra, mano. O bagulho parecia um HPA, meu Deus. E aí, vai dar pra brincar amanhã de pistolinha? Tá porra, filho. Será que pode, mano? Eu vou ter que perguntar pros caras. Volto a dizer pra você. Então tá bom. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar essa aqui. Vou botar gás dessa aqui e vou dar um tiro. É, 400 FPS? É, 405, 400 e pouco. Você viu que bateu 403 FPS, 400 FPS aí a assassina, certo? E aí eu tô falando tipo assim, ó. Porra, será que 400 FPS é permitido com pistola? Só que aí a gente entra na regra de rifle, né, mano? Por exemplo, esse rifle aqui, ó. O GPzão? Ele pode ser jogado até 400 FPS também. Tá ligado? E aí, hoje em dia, as pistolas, mano, elas chegam original de fábrica passando de 350. Até onde eu sei a regra, etc. Mas é uma regra entre campos, tá ligado? Pistola é 350. Porém, eu não lembro disso, porque eu nunca joguei. Não é possível? Eu acho que é 350. Não é possível? Não lembro, tá ligado? Aí, comenta aí, mano, na sua região. Qual que é o FPS de pistola? Aí eu vou levar. Amanhã, chegando lá no Crimé, eu vou perguntar. Tá ligado? Só pra não fuder e não quererem me cancelar por conta disso aí também. Isso aqui, mano, é mais de 400 FPS que estão aqui, ó. Essa daí é a USP. É match, ó o cano. Tem até essa adorção, ó. Essa é louca, hein, mano? Deixa eu ver. Tô lá. É pesadinha. Vê que pistola louca essa USP, rapaziada. É estilo... Parece a teirinha, mano. Parece... Parece a arma do Robocop, velho. Parece Desert Eagle, né? Sim, cara. É gigante, mano. Olha a pistola. É uma desert, ó. Olha o barulho, velho. Olha aí, rapaziada. É verdade, mano. E é original, mano. Original. 404. Não tem nada. Não tem nada. Aquela ali foi toda upada, beleza? Essa aqui é original. Não tem nada. Nossa, esse é doido. Deixa o dó, pai. Olha lá. Deixa o dó. Olha lá. Olha o barulho. Gravado. Essa história é top. Aí, rapaziadinha. Vamos fazer meta de like, mano? Vamos colocar uma meta aí que vocês estipulam mesmo. Mas todo mundo que acessar o canal aí, deixa o likezão. Porque olha o que eu acabei de achar aqui, mano. Olha. Olha. Olha o que eu acabei de achar, tio. Pô, logo uma Cris Vector GBB, galera. Quem estourar no like aí, ó. Antes é o custo original dela, tá ligado? Quem estourar no like aí, ó. Vou jogar com ela, rapaz. Só pra gente ver os barulhos dentro do CQB. Vou jogar aqui dentro, viu, Alê? E tu vai jogar junto, filho. Olha lá. Aí não vai dar chance, padrinho. Tá? Vamos lá e filmar, hein? Caraca. Mostra nois aí, tiozão do Airsoft. Mostra nois. Olha ele. Ô, imagina uma dessa daqui, pai. Tem a moral de jogar com ela? Não, a moral eu tenho. Só não tenho grana, mas ainda. Ainda. Pode ser essa mesmo. Logo mais, né, padrinho? Logo mais. Olha aí, ó. KWA, rapaziada. Puxa. KWA. Pera aí, pera aí. Deixa o like aí que eu vou acompanhar esse vídeo. e eu vou jogar de Chris Vector e depois até faço um review dela, mano. Porque essa daqui é aquela Chris Vector, rapaziada. É GBB Mosca Branca, mano. Mosca Branca mesmo. Quem conhece tá ligado, ó. Se liga. Obrigado, mano. Já vem com o apoio aqui da lanterna, ó. Dá pra você colocar aqui. Apoio não, né? Já vem com a entrada da lanterna própria dela. Andy Augustum. Essa daqui tá nervosa. É, com o acionador interno. É, acionador interno aqui, ó. Aqui, ó. Nossa, acionador interno. Original da arma, valeu? É, a lanterna tem um parafuso aqui que saca ela. Nossa, essa é doida, filho. O acionador passa pelo lado. Pô, a Chris Vector é da hora, mas a GBB é a mais, mano. Não, não tenho o que falar. Tem pra ninguém, mano. Não tem pra falar. Esse aqui, mano, é mosca branca de olho azul, mano. Hum, eu adoro mosca branca de olho azul, vai. É o que eu mais gosto. Tá, Chris. Da hora. Meta de like, meta de like, hein, mano. Aí, rapaziada, se liga. Colocamos aqui, conectamos tudo. Vamos ver. Ah, esse aqui não tem nem trava. Nossa, não tá cheio, não. Toma no pão. Porra, filho. Redo rápido, hein. Chama. Eu vou jogar desse jeito amanhã, velho. Olha o full disso aqui, rapaziada. Olha o full alto disso, mano. Ó, um bagulho que eu vou falar pra vocês. HPA não tem trava, tá vendo, rapaziada? Pelo menos a nossa aqui é só, mano, bagulho sem freio mesmo, tio. Ó, travada, certo? Melhor jeito de você esfriar uma HPA, rapaziada. Pronto, agora não dispara nada. Você tirou a ignição dela, tá ligado? A ignição é essa daqui, ó. Tá entendendo? Isso aqui é uma reguladora diferente da minha que vocês viram aí no canal. Isso aqui é uma Speed. A marca Speed mesmo, que é a mesma marca do meu gatilho, né, pai? É. A mesma marca do meu gatilho. Olha essa reguladora que top. E o tanquezinho do Sano também, ó. Top demais, mano. Chama. Ai, nossa. E aí, burro. Tá, porra. Cê é louco, tio. Pô, ela não vibra, mano. É incrível. Essa pistola aqui é a mais hype, mano. Ele é muito confortável de ser pincuinho a ela. Cê só tem que pegar o costume, né. Vai curtir, mano. É isso mesmo, rapaziada. Vamos tá fodão amanhã, velho. Deixa a likezada aí, ó. E só tem cara gato aqui. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Esse é o cara, viu, velho? Tipo assim, ó. O cara nunca me chama de gato. Esse é o cara. Pô, você viu uma foto minha. Lembra que a gente tava jogando basquete? Lembro. E aí você tava sem camisa? E aí eu postei um stories com ele sem camisa, mano. As mulheres tudo comentando lá. Quem é seu amigo? Quem é seu amigo? Te juro, mano. Fala pelas virem aqui, já. Pô, ele tava suadão, mano. Parecendo o modelo da Herbie Crombi, tá ligado, velho? É nóis, parceiro. Tamo junto. Valeu, velho. Vou jogar com isso aqui amanhã. Cavalo demais. Espero que vocês tenham gostado demais da gana. Tá aqui, certo? E é isso, padrinho. Obrigado, meu irmão, mano. Tamo junto, mano. Aí, ó. Customização funciona, pai. Então, vou deixar o contato dele na descrição. Obviamente, aí vocês clicam, compartilham. Traz aí a sua arma pro Sandro mexer. O Sandro mexe com a arma do Brasil inteiro. Lembrando que você tem que fazer o envio do bagulho pra cá, né, mano? Mas também o envio de volta, fião. A arma vai tá um demônio, fi. Demorou? Agora também aqui no campinho SP Warzone, aqui a oficina, mano, full time. Só não entrar em contato no Instagram ou por telefone. Agenda um horário e... Mano, bora customizar as guns aí. Xabral. É isso mesmo, rapaziada. Então é isso. Se gostou, compartilha. Arrebenta um dedo no like que ajuda demais o nosso trampo. E se inscreve no canal. Tamo junto e até o próximo vídeo. É nóis, cachorro.